Mininha, ainda bem que você chegou. Olha só, eu quero muito que você venha na medioteca agora comigo. O que é que tá rolando, Mariana? Não, o que que vai rolar? Vai rolar o comercial da Norma Jean. Vamos, Mariana? Ah, não, não, Domingos, eu não tô com cabeça pra isso, não. Olha, Marina, você tá com aquela carinha, assim, sabe, de quem tá precisando de alguma coisa bem legal pra se distrair e eu tenho certeza que esse comercial vai dar conta. Vamos, por favor. Olha, Brunetti. Bonessa. Olha, moleque. Comercial. Alô, Cecília. Oi, Caio. Entra. Valeu. A Marina não veio com você, não? Ela tá lá na escola vendo um videozinho, daqui a pouco tá aí. Ah, tá. Cecília, tô cheia de fome. Vou almoçar aí. Você vai almoçar aqui? Algum problema? Não, não, é que a Marina não disse que teríamos convidados. Entendi. Então tá bom, prepara lá, depois me avisa, tá? Vou ficar aqui. Tá bom. Nem parece que tem em casa, agora vive a boletada aqui. Não passou. Não passou, Yasmin. Não passou, graças a Deus. Deve ter acontecido alguma coisa, eles adiaram. Veja, mas eu não tô entendendo que ele jurar de pé junto quer passar hoje. Pelo menos eu ganhei mais um dia pra, sei lá, fugir pro Nepal. E vocês, né, gente? Vamos dispersando, tá tudo... Olha, Maranjona! Casa de Sucos Frutinha. A casa de sucos da garota laranjinha. Não tem vital, mas eu não sou nem um bagaço. É o funk da laranja que chegou pra agitar. Me espreme, me espreme, me espreme, sem parar. Matinha. Não, peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu sinceramente achei um clássico, eu vou aplaudindo. Peraí, peraí, peraí. Cala, moça. Vocês estão falando sério? Vocês gostaram? Eu achei muito engraçado. Ótimo. E aí, gatinha? Muito teste nesse quarto? Vai acabar pegando mofa, hein? Olha, que eu já mandei você parar. Eu vou ter que fazer questão do Dr. Rengruber. Ah, é? Quero ver. Nunca teve tempo pra me escutar? Então eu vou falar com a dona Cecília. Tá. Fala assim, mas só depois que eu terminar o que eu comecei. Vem cá. Olha, você podia pelo menos respeitar a dona Olga. Dona Olga não entende mais nada, olha lá. Então tá. Mas se você quer privacidade, vem cá. Não. Vem cá. Tem uma coisa aqui, não? Vem cá. Não, não, não. Não, 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 não. Nossa, o que é isso? Imagina, não foi nada. Ah, tá bom, eu confesso. Eu tive uma grande preparação, sabe? Eu me preparei anos pra fazer a aula do dia. Com licença, é que assim, realmente eu achei muito legal o comercial. Sei lá, achei que você combinou com o vídeo, assim, entendeu? Tô até pensando em colocar o comercial no meu blog. Acho que já nasceu cult, sabe? Super cult, você não tem noção. É cult, é? Ah, não, 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 não. Me tira do sol que a minha cabeça esturricou. O que mais, o que mais? Meu Deus do céu, isso tem que acontecer de desgraça na minha vida. Yasminzinha. Por que você foi abrir essa boca? Yasmin, agora a desgraça ainda já tá feita. Oi, tia Filó. Yasminzinha. O produtor do começo acabou de me ligar. Sua amiga tá bombada. Isso quer dizer que ela tá bombando, né, tia? Não preguiça. Gente, olha lá, eu não tô vendo. Tá cheio de fã em volta dela. Mas o melhor, você não sabe. O produtor quer te contratar. Me contratar o meu show? Tia, você tem certeza? Você tá caducando, não? Tem, uai. Quer dizer, não é bem o seu show. É o seguinte, Yasminzinha presta atenção na tia. Uou, mas não vê a hora que tem o show do garoto laranjinha devidamente acompanhado por você. Como é que é? Eu virei figurante da garota laranjinha? E o que é que eu vou ser? A menina bagaço? Oi, Luciano, você também veio almoçar? Eu preciso falar com a Marina. A Marina não chegou, só tá em casa a dona Olga. Então tem que falar com a dona Olga. Não, não, Luciano, não. Você não pode subir a dona Olga, ela tá de cama. Luciano! Ai, meu Deus, é a panela no fogo. Dona Olga, a senhora precisa escutar uma coisa. Alô? Alô, Luciano? Luciano, é você? Olha, aqui é o João, o pai da Marina. Eu consegui o seu telefone com o Tomé, que me deu notícias daí, poxa. Luciano, eu preciso tanto falar com os meus filhos. Eu soube que a minha mãe tá doente. Eu tô com a Iracema aqui, mas a gente não tem como sair daqui agora. Olha, faz um favor, Luciano. Você diz a dona Olga que eu sinto muita saudade dela. Eu nunca deixei de amar a minha mãe. Poxa, se a Ana e os netos estão se dando bem, isso deixa a gente muito feliz, Luciano. É só isso que faz a gente aguentar, viu? Saber que a minha mãe e os nossos filhos se amam. Poxa, que eles estão juntos. Eu não sei. Hum, eu não sei. Obrigado.